Eu converso agora com o narrador de rodeio, Marco Brasil, e agora também cantor. Pela primeira vez em Santa Rita do Araguaia, prazer falar contigo. Prazer a vocês, um abraço a toda a galera da Record aí. Chegando aqui em Santa Rita, meu cavalo pulou, deu quatro pulos pra trás, quase me derrubou. Marco Brasil, vamos ser uma sorte na Record que você sintonizou. Que alegria estar aqui, uma noite fria, né? Mandar um abraço, agradecer o prefeito municipal, a comissão, o sindicato rural, a população carinhosa, generosa, foi uma noite pra ficar na história. Como é que é todo esse esforço pra chegar em Santa Rita do Araguaia? Até porque você percorreu aí cerca de 200 quilômetros de Rondonópolis até aqui, né? Foi um esforço grande pra estar aqui animando também essa festa. É bom, é a correria da vida, do dia a dia, né? A gente não reclama não. Muito grato a Deus, toda hora agradecendo a Deus por essa oportunidade de poder, através da minha voz, levar aí a palavra do rodeio, as músicas, meus filhos, o Marco Brasil Filho, o João Pedro e o Ricardo também, fazendo dupla sertaneja aí. Então lá no barraco ninguém quer trabalhar, tá todo mundo dependendo do rodeio, da música sertaneja, com certeza. Se cortarem meus braços, minhas pernas, ao invés de sair sangue, vai sair boi pulando, cavalo pulando. É o amor pelo rodeio, por esse povo maravilhoso. Marco Brasil, conta pra gente como é que é migrar do rodeio. Na verdade é uma ponta também na sua vida. E pra música, como é que surgiu essa questão do Marco Brasil cantor? É em função dos filhos despertarem também esse gosto pela música? Não, não, isso já vem há muito tempo. Eu sou um cara inquieto, né? Você vê a minha história, eu fui jogador de futebol, fui hippie, fui caminhoneiro, fui policial rodoviário. Faz de tudo um pouco. Eu acho que a gente nunca deve deixar que o medo atrapalhe os sonhos. Eu gravei a primeira música em 1997. Foi um grande sucesso, eu trepo semia. Depois eu gravei com o Juliano César, como eu chorei, uma regravação do Lourenço Lourival. E aí depois eu gravei a Gito do Meu Povo, que foi bem bacana, Devo, Não Nego, Forrozinho. Depois nós gravamos I Daí. I Daí, se eu quiser farriar. Que foi um grande sucesso com o Guilherme Santiago. A Gito do Meu Povo, Música Minha, Cadê o Povão do Bate-Pé? Cadê a turma da Palma da Mão? Mais o Zé Vitor. E que acabou o Rio Negro e o Solimões regravando. Então a gente está assim. Não vivo da música, nós vivemos do rodeio. E esse show é uma mistura de rodeio, uma mistura de relembrar as músicas que já não são tocadas. Então a gente faz uma viagem por esse mundão das músicas que o povão gosta. E a gente traz para o povo uma banda super profissional, super bacana. E para poder estar do lado do povo, a gente faz qualquer coisa. Bom, preocupação com as cordas vocais, eu percebi hoje aqui que você também não tem essa preocupação. A questão de narrar lá o rodeio e já subir ao palco para fazer o show. Como é que você trata aí as cordas vocais? Ah, na mão de Deus. Sabe o que acontece? Ontem nós estávamos no Maranhão. Fiz ontem a Expoímpia Imperatriz no Maranhão. Nós estamos aí contando umas quatro noites sem dormir. E o sono é muito importante para isso, né? Então você dorme. Nós pegamos um voo hoje de manhã em Imperatriz no Maranhão, quatro horas da manhã. Aí fomos a Brasília, Brasília-Cuiabá, Cuiabá-Rondonópolis. E acabamos chegando aqui tarde, fora o tempo perdido nos aeroportos. Então não dá tempo para descansar. Na verdade, não dá tempo para descansar. E amanhã no Paraná a festa continua, não pode parar. E ainda durante a semana nós gravamos programa. E faz tudo um pouco. Tem programa de rádio, tem programa de TV no canal do Boi, na CNT e na Band Minas. Então só não ganha dinheiro, mas trabalhar trabalha. O rodeio, além de te dar prazer, de uma certa forma faz com que o Marco Brasil acumule algumas riquezas. E eu gostaria que você falasse também. Em que você aplica as suas riquezas? Não. O tesouro. Não, o meu tesouro é os meus filhos, com certeza. Mas é para ganhar uma grana boa. Conta para a gente, é verdade. Não, não. Vivo bem, eu não posso reclamar, não. Mas o rodeio não é assim que as pessoas pensam. O rodeio é bem difícil. Como tudo é difícil. Mas a gente ganha bem, sim. Eu não posso reclamar, não posso me queixar de nada. Para quem saiu de Dracena, foi engraxate, criado na rua, caminhando e sonhando e ter alcançado. Mas a maior riqueza, eu não acredito em sucesso. Acredito no reconhecimento das pessoas que vêm, que vêm, que gostam. Crianças, pessoas que relembram dos meus poemas, pessoas que mudaram de vida me ouvindo. Então essa é a maior riqueza. E assim, eu já tive propriedade rural, mas hoje o caminho é outras coisas e você não tem mais isso. Eu quero viver bem. Quero ter tranquilidade para descansar em paz e dar oportunidade para os meus filhos continuarem. Eles, sim, eu quero que progridam na vida. Chegar onde eu cheguei está bom demais. Eu já conquistei bastante coisa. E o mais importante, conquistei muitos amigos. Eu acho que tem mais gente no geral que gosta, eu sou mais aprovado do que reprovado, não sou perfeito. Mas eu acredito que tem mais gente que gosta do Marco Brasil. Sim, estou falando de modo geral, como pessoa, como homem, como pai, como empresário, como narrador, enfim. O poema, geralmente, é uma narração que emociona o espectador, que está ali na arquibancada assistindo. Mas no caso do Marco Brasil, qual foi o poema que você já gravou, que você ouve e ainda você se sente emocionado? Não, olha, para transmitir isso aí para as pessoas, você tem que sentir essa emoção. Se não estiver sentindo esse friozinho, esse arrepio, aí acaba, não tem mais. Esse poema que eu narrei hoje aqui, em Santa Rita do Araguaia, é do Ivan Diniz. É muito antigo. O Ivan me passou e esse deu um up na minha carreira. Mas o poema que mais me emociona, chama Burrinho Pampa, que senta eu e meus dois filhos e a gente começa a ouvir e a gente chora. Porque eu lembro do meu pai, que apesar de não ter vivido com a gente, né, meu pai abandonou a gente muito cedo. E eu não ter vivido com ele, mas eu gostaria de sentir o cheiro da camisa suada e tal. E eu sei que esse legado também eu estou passando para os meus filhos, que daqui a pouquinho serão pais. E então esse poema, assim, eu acho que ele mexe bastante comigo, chama Burrinho Pampa. Na verdade, na minha opinião, quem modernizou o rodeio e trouxe essa questão da tecnologia mais avançada foi o Marco Brasil, né? Foi, é. A questão do CD ajudou muito, por quê? Porque as pessoas não viam o narrador de rodeio na televisão, as pessoas não ouviam o rodeio, né, tocar no rádio. Isso aconteceu na era Marco Brasil. Inclusive eu fui o primeiro a gravar, depois veio o Almir, depois veio o Asa Branca. E graças a Deus a gente permaneceu aí. Até hoje estou gravando, lançando um novo DVD agora de pai para filho. São 4 milhões de CDs vendidos, 600 mil DVDs da primeira, esse. Participações de Paulo e Paulino, César Menotti, Mato Grosso e Matias, Barra das Saias, Henrique Gabriel, Mococa, Durval e Davi. Muita gente boa, né? João Pedro e Ricardo. Então ficou um DVD bem diferente, emocionante. E eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer o povão. e ter esse presente de Deus aí dos meus filhos dando sequência em tudo isso aí. E o João Pedro, vou apresentar para vocês. Ô João Pedro, vem aqui. O João Pedro, o João Pedro é... E aí João Pedro, tudo bem? Tudo bem, prazer. Prazer. Prazer é meu falar aqui para a semissora, né? E outro prazer poder estar com meu pai aqui ao lado mais uma vez. Olha, o seu pai lavou aí um tanque de roupa. Estava ouvindo aqui de perto falar e a emoção é sempre a mesma, né? A gente ficar ouvindo, ficar de cantinho. Hoje eu estava ao lado da arena esperando ele entrar. Ainda comentei com o meu irmão. Relembrando os tempos da gente de pequeno, às vezes eu, meu irmão, minha mãe, do cantinho da arena esperando começar. Será que você vai crescer como ele, assim, do tamanho e o talento? Estou chegando, 17 anos, estou quase lá. Está tendo um bom professor? Está tendo um bom professor? Cadê o outro? Ô Marco Brasil Filho, vem aqui. Esse é o maior, já ultrapassou eu na voz, no rodeio e tudo. Então os filhos estão aqui, eu acho que você... Não, não, estão aqui. Prazer, e aí? Tudo bem, irmão? Vamos dividir aqui certinho. Vamos dividir. Vamos falar com a gente. Daí, como é que ia acompanhar o seu pai e hoje ele encaminhando nesse caminho da música sertaneja? Ah, desde... Sou suspeito em falar, porque eu sou apaixonado pelo rodeio lá em casa, tanto eu como o irmão. Desde criança, a gente sempre acompanhou meu pai, alguns rodeios, quando podia, estava perto de casa. E a gente criou amor pelo rodeio, desde criancinha, acho que está no sangue, está no DNA, o amor por esse esporte. E graças a Deus, estou muito feliz hoje. Nossa família inteira, ninguém gosta de estudar, o povo gosta de trabalhar, é pro rodeio. E meu pai deixou um legado pra gente, assim, ele construiu uma história muito linda no rodeio, esses 17 anos de carreira. Como ele havia falado agora há pouco, venda de mais de 4 milhões de CDs, gravou DVD recentemente agora, que é mais um grande sucesso, que vai ser pro Brasil inteiro. A participação do meu irmão, João Pedro, que o mais novo, em 17 anos, também já está cantando bem pra caramba, João Pedro e Ricardo. E eu estou seguindo essa sina, com o nome Marco Brasil Filho, que também chama o Marco, né? Às vezes tem pessoas que perguntam, qual que é o seu nome verdadeiro? Eu falo, meu nome é esse mesmo, o pessoal às vezes não acredita. Olha o bigode na pera, olha o bigode. Ao qual eu tenho muito orgulho, né, de levar esse nome a todas as pessoas que acompanharam o Marco Brasil desde o começo da carreira. E também estar podendo narrar pra esse pessoal que já acompanhou o meu pai desde os tempos de lá. E pra essa moçada nova, pros filhos, pra geração nova, pras crianças. Levar um pouco da tradição do rodeio, que eu acho que não pode perder. Meu pai sempre, nos seus rodeios, sempre recitando poemas, versos. E são coisas que eu gosto de levar no rodeio. O rodeio modernizou muito, mas eu ainda gosto de levar a tradição. Seguir os pais dele, levar a tradição e juntar com a modernidade do rodeio moderno de hoje em dia. E fazer essa mistura que o povo tá gostando aí. Foi um prazer ter falado contigo. O prazer foi meu e tudo de bom pra todos os telespectadores aí. Um abraço. Prazer ter falado contigo também. Prazer foi nosso, prazer foi da nossa família. Um grande abraço a todos os telespectadores da Record. Bom, gente, eu conversei então com os filhos do Marco Brasil e também com o Marco Brasil, né. Que atendeu a gente carinhosamente. Ele estava muito cansado. Realmente chegou bastante cansado, mas atendeu até porque eu também que tenho que subir pro palco. E pra anunciar ele, viu. Bom, demais. Marco Brasil, prazer ter falado contigo. Deus abençoe a sua carreira muito mais ainda. Amém, obrigado. Deus abençoe. A gente tá numa correria danada e agradecer a vocês da Record. Muito sucesso, muita paz, muito amor aí. Muita felicidade. Valeu, um abraço. Se você tá largado, chega aqui na minha mesa. Aí, vai. Bora beber beija. Bora beber beija. Bora beber beija. Diz que tá da separada. Tão carente de amor. Que a sombeixa de goleza. Que as munhetas não dormem. Vai descendo cerveja. Que eu achei delas pra nós.